Fala pessoal, tudo bom? Acabamos de finalizar um curso de chaveiro e nós fizemos o depoimento com o nosso aluno vamos dar uma olhadinha no que ele diz? Vamos lá! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos hoje nós estamos aqui no nosso laboratório onde a gente ministra o curso de chaveiro e nada melhor do que um aluno dar depoimento no final do curso porque às vezes você lê na internet, você vai lá no nosso site às vezes eu falo aqui nos nossos vídeos, aqui no nosso canal sobre o que você vai aprender no curso porque 80% do curso nosso, ele é prático para não falar 100%, porque a gente junta a teoria com a prática às vezes você vai encontrar esse curso online bom, pode encontrar, com certeza nós até vamos gravar todas as aulas para disponibilizar para você mas com certeza você aprende com a mão na massa fazendo a abertura das portas, dos cadeados a troca de segredo e aprendendo o segredo do chaveiro eu estou aqui com o nosso aluno, Célio e o Célio, ele está finalizando agora o certificado está aqui dentro da sacolinha e ele pode até te dar esse depoimento hoje é quinta-feira, o curso estava previsto para acabar amanhã, né Célio? e ele achou por bem terminar hoje até solicitou o certificado devido ao conhecimento que ele já teve para você ter uma ideia às vezes a pessoa fala mas esse tempo é suficiente? é até mais do que o suficiente a gente coloca mais tempo porque normalmente acontece isso que está acontecendo com o Célio as pessoas já adquirem todo conhecimento porque varia muito de pessoas para pessoas cada um tem suas habilidades e o Célio teve uma habilidade bacana que ele solicitou junto à secretária e o certificado e a gente disponibilizou para que ele voltasse para a sua cidade ele andou vários quilômetros e esse negócio de internet a gente sabe que é bem complicado existem golpes, existem falsantes para todo lado e a gente tenta no meio de tanta gente ruim ser bom e dar testemunho daquilo que a gente faz e nada melhor do que alguém falar não é não, Célio? o que você achou do curso? verdade, eu estou muito feliz os professores o professor que me atendeu aqui foi muito bom o atendimento também foi muito legal eu tive uns probleminhas de ônibus aí mas graças a Deus deu tudo certo eu estou muito feliz com a escola daqui do moço que estão me apresentando aqui nesse momento muito obrigado olha aí, se você quer vir também para investigar o treinamento se fazer seu curso de chaveiro nós temos o curso de chaveiro básico temos o curso de codificação temos o curso de afiação e eles são cursos por módulos, separados se você quer vir, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp nosso prefixo é o 62995010160 visite também nosso site que lá vai ter todas as informações que é www.vesticaltreinamentos.com.br eu vou deixar na descrição, vou deixar nos comentários para que você possa ter acesso ao nosso conteúdo lembrando que daqui uns dias nós vamos ter o nosso curso online disponibilizado todos os módulos de uma forma bem interessante para que você também se torne um profissional aí onde você está um forte abraço para você e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e todos os seus projetos fiquem com Deus